Olá pessoal, boa tarde pra você em casa. Tá tudo bem por aí? Terça-feira está chegando com tudo aqui no nosso programa. Olha só que bonito, nós já estamos entrando no clima de Natal, temos uma linda árvore de Natal aqui no nosso estúdio. A partir de hoje, você na sua casa já montou sua árvore de Natal, já colocou os enfeites, montou o presépio, a gente já tá no clima, gente. Vai no supermercado, tem panetone, vai em qualquer lugar já tem enfeite pra comprar ou pra gente admirar, não é? É uma época bonita, eu, na verdade, é a época que eu mais gosto do ano. E eu quero agradecer a sua audiência aqui em São José do Rio Preto. Eu tenho recebido muito carinho, onde quer que eu vá aqui na cidade, obrigado mesmo. Isso é fruto de muito trabalho de toda a equipe do SBT em Você aqui em São José do Rio Preto e também a galera que trabalha em Araçatuba. E ó, nós vamos conferir agora o que a gente preparou para o SBT em Você de hoje. Hoje no SBT em Você, nós vamos falar sobre um sentimento que quase todo mundo tem e que não faz nem um pouco bem para a saúde, viu? E é a raiva, o que te deixa morrendo de raiva. E também tem a Praça do Povo é Nossa com o Gi Andornelas. A partir de agora no SBT em Você. Haja raiva naquele homem que nós vimos agora. O que será que aconteceu para ele ficar daquele jeito? Mas ó, nós vamos conhecer agora os prêmios do Saúde Cap dessa semana para quem mora em São José do Rio Preto e região. No primeiro prêmio você concorre a R$ 10 mil, no segundo prêmio R$ 20 mil, no terceiro prêmio R$ 30 mil, no quarto e grande prêmio 2S10 Cabine Dupla. Nos giros da sorte são 10 prêmios de R$ 1.500 para você concorrer. O sorteio acontece domingo, gente, dia 18 agora, aqui no SBT Interior, às 10 horas da manhã. O certificado de contribuição custa somente R$ 10,00 e a realização é do Hospital de Amor. E gente, quero chamar a sua atenção em casa, nós vamos bater um papo agora com o cirurgião plástico, que é o Jorge Seba, que está aqui. Tudo bem, Jorge? Tudo bom, Flávio. Doutor Jorge, tudo certinho? Tudo ótimo, você? Tudo bem. Olha, o assunto eu tenho certeza que é um dos assuntos que, do momento, a gente pode dizer assim. Ou não, o homem está ficando mais vaidoso? Muito, né? Ele está se inspirando, eu acho, nas mulheres, não quer ficar nada para trás. E ele quer também se melhorar, se sentir bem. A autoestima é importante. Acho que não só para ele, mas como para os outros também, né? Porque como você vai se apresentar no ambiente de trabalho, no seu dia a dia. Então, hoje o homem já consegue ter essa percepção da importância também do bem-estar físico e da autoestima, né? Acho que psicologicamente também isso interfere bastante. Agora, quando um homem chega lá na sua clínica e com alguma insatisfação, geralmente, qual que é a insatisfação mais comum do homem em relação ao próprio corpo? Flávio, hoje a gente tem algumas cirurgias. Se eu puder enumerar o destaque, eu acho que o número um seria a lipospiração. Acho que todo homem queixa daquela barriguinha, né? Eu, por exemplo. Então, é uma queixa muito comum, tá? É uma queixa que vem cada vez mais afetando os homens e eu acho que os homens estão se sentindo cada vez mais à vontade em procurar a resolução disso, né? Nada mais do que a cirurgia plástica. Hoje com as modernidades, as modalidades diferentes de lipospiração, podendo trazer mais segurança, mais conforto para o paciente. Então, isso faz com que o homem também se sinta mais à vontade de fazer, porque o homem é medroso, tá, Flávio? O homem não tem muito... É mesmo? A mulher é mais corajosa, né? A mulher chega lá, já sabe o que quer. O homem não. O homem tem um pouco mais de receio. Mas o homem que está decidido, ele vai e faz, se sente muito bem. Eu tenho certeza. E você pode até me corrigir se eu estiver errado. Mas o homem também, ele vai muito no que o amigo fez. Então, o amigo foi lá na clínica, fez o procedimento, fez a lipo, por exemplo, né? Ficou bonitão. Aí lá no futebol, falou, olha aqui o que eu fiz. Exato. E vira uma propaganda maravilhosa. É, acho que boca a boca também, né? Boca a boca. Mas é o que eu falei antes. O homem, ele tem um certo receio. Mas a partir do momento que ele vê um amigo, alguém que ele tem uma certa confiança e que está legal, está bacana, ele também vai procurar, né? Porque a autoestima é tudo. Ele precisa disso e se ele está se sentindo necessário em fazer, nada como realizar o procedimento. E eu queria frisar uma coisa que é importante. Quando a gente fala em lipoaspiração, tem muita gente em casa que pode falar assim, ah, mas a lipo tem muitos riscos, é muito invasiva. Mas a lipo avançou muito, né? Muito. Se a gente pensar em 5, 10 anos para trás e pensar hoje, é infinitamente mais seguro, né? Tanto as modalidades, como eu falei antes. Hoje nós temos aparelhagens como um vibrolipoaspirador, que ele pode fazer uma lipoaspiração com mais segurança, no sentido de direcionar, não ter aqueles riscos que o pessoal fala, poxa, perfuração, esse tipo de risco que é agressivo, né? Não estou dizendo que é isento, mas hoje minimiza demais. Hoje nós temos um lipoaspirador a laser, que também promove, além de um derretimento da gordura, ele dá uma analgesia, um conforto para o paciente. Então a gente pode mesclar as formas, né? Mini lipo. Então hoje a gente consegue fazer algumas alternativas para poder identificar qual é o problema do paciente e atuar de certa forma mais seguro. Muito bem. A gente focou aí na lipo, porque você colocou que é o procedimento que os homens mais procuram. Mas além da lipo, eles vão atrás do que também? Olha, eu acho que após a lipo, transplante capilar. A gente tem uma estatística hoje que quase 40% dos homens brasileiros, depois de uma determinada faixa etária, 25 a 30 anos, ele vai ser calvo. Então, quase 40, 37% para ser mais preciso. Então é um volume alto. E isso afeta também a autoestima, né? Então hoje nós temos métodos de transferência de cabelo, que é o transplante capilar, muito, mas muito, como eu vou dizer, nada artificial como era antes, sabe? Bem natural, onde a pessoa não vai saber identificar e olhar aquele famoso cabelo de boneca que o pessoal fala antigamente. Então isso basicamente não existe mais, né? E você falou transferência de cabelo? Transferência seria o transplante da região posterior para frente. Ah, entendi. Normalmente é a área doadora, certo? Então a gente faz a remoção de fio a fio daquela parte posterior, tecnicamente tem o nome de FUE, fio a fio e faz a colocação na frente, todo desenhado de forma irregular para poder dar essa naturalidade. Então realmente hoje em dia os transplantes são muito bacanas os resultados. Agora eu quero deixar a maior parte do nosso segundo bate-papo para a gente falar das próteses, porque os homens também têm próteses específicas, não é? É o que vem mais crescendo, tá? É o que vem mais crescendo? Sim. Porque o homem não vê mais o estigma daquela prótese, por exemplo, peitoral, como era a mulher antigamente. Que a mulher, né? Ele imaginava que teria como se fosse um seio, né? E não é isso. Então tem o formato do peitoral, da musculatura própria, então o chucho mudou muito. Então por isso que está numa crescente. Perfeito. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar em detalhes as próteses que o doutor trouxe aqui, principalmente porque o medo de muitas pessoas é em relação a ela romper, não é? Sim. É ou não é? Sim. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar o que acontece quando romper uma. Pois é, uma dessas aí que vocês viram está rompida, inclusive. Daqui a pouquinho a gente conversa mais, doutor. Joia. Obrigado, porque olha só, agora a gente vai mudar de assunto. Eu vou pedir para a psicóloga doutora Joelma Caparrós, né? Por favor, Joelma, pode vir aqui pertinho do nosso telão? Porque o próximo assunto, ele também é muito comum e esse atinge homens, mulheres, acho que até crianças de vez em quando, que é a raiva. A gente ter um excesso de raiva, aquela raiva mesmo que às vezes a gente sente é inerente do ser humano, não é ou não é, doutora? Olá, tudo bem? Prazer em estar aqui. Muito agradecida pelo convite, é sempre bom rever essas pessoas. Sim, a raiva, né? Ela é um mecanismo de defesa natural, ela faz parte da vida do ser humano, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. É muito normal e natural nós sentirmos raiva. O problema é quando essa raiva, né? A gente extrapola e vira, né? A agressão, aí a gente perde o controle. Aí nós estamos falando já de algo mais patológico. Mas a gente pode falar que a raiva também tem o seu lado bom? Sim, a raiva tem o seu lado bom, né? Vamos pensar. Você tá lá no trânsito dirigindo, alguém te dá uma fechada, vamos dizer assim, né? Vulgarmente falando. Aconteceu hoje. É, aconteceu hoje. Então, você sentiu raiva naquele momento. Poxa vida, né? Você liberou todas aquelas substâncias, o cortisol. Porque isso era importante pra você no momento, pra se sentir, né? Em equilíbrio. Aí daqui a pouco, né? Você com certeza se acalmou, voltou ali na normalidade pra poder continuar dirigindo. Muito bem. Parecia até que você tava no carro comigo, doutora. Foi exatamente isso aí que aconteceu. Mas nós vamos ver agora alguns efeitos que a raiva pode causar. Por exemplo, a gente preparou um telão aqui, ó. Vai aparecer alguns efeitos. Baixa imunidade. Nossa, chega a esse ponto. Chega a esse ponto, né? Porque a raiva em excesso, ela libera um hormônio, né? O cortisol. E ele em excesso pode causar a baixa imunidade, trazendo gripes, né? E outras aí pequenas doenças. Muito bem. Então, olha aí, você que tem muita raiva e tem mais uma questão importante que nós preparamos aqui no nosso telão, além da baixa imunidade, que são os problemas cardíacos. Aí isso acontece mesmo. Sim, justamente, né? Essa substância mesmo, o cortisol em excesso, né? Ele prejudica bastante o coração. A literatura traz até alguns infartos do coração que eles chamam de, vulgarmente, de infarto do coração dividido, né? Tem acontecido com mais frequência, né? A gente já observou alguns casos, principalmente aqui no estado de São Paulo. Puxa, quer dizer, vai dando uma desorientada no corpo, né? Também. Essa é a questão aí, se não for controlada. Agora, tem mais um ponto aqui, o terceiro ponto. Problemas gastrointestinais. Sim, é muito comum o relato de pessoas que sentem raiva, né? Em excesso ou que passaram, assim, por um episódio, né? De uma raiva grande a um ponto de ter fúria. Eles relatam, por exemplo, as diarreias, as constipações intestinais, né? É comum esse sintoma aparecer também. Próximo sintoma. Se você em casa tiver muita raiva, for aquela pessoa complicada e sabe disso, que a gente consegue fazer essa autoavaliação e sente alguns desses problemas aqui, ó. Fica de olho no que nós estamos falando. Músculos doloridos. Tem gente que já acorda com os músculos doloridos. Claro que podem ser várias coisas, mas a raiva também pode ocasionar. Sim, a raiva causa porque, vamos voltar a você agora há pouco lá no trânsito, quando você levou essa fechada, você ficou todo tensionado, né? Então, é uma reação orgânica. Então, quando você relaxa, que você volta ao seu estado de normalidade, você pode observar que você sente, né, os seus músculos doloridos. Se for um dia no trabalho que não foi tão legal pra você, você passou, assim, vários episódios de raiva, você pode ver que você chega em casa super tenso, com essa região aqui toda dolorida, né? A gente fala que a pessoa fica até com uma couraça caracterológica, né? Olha! Sim, então é importante relaxar. No banho a gente pode fazer isso, né? Relaxar os músculos. Nossa, é verdade. Eu gosto de tomar banho e colocar a água pra cair aqui, assim, ó, na nuca e ficar assim, ó. Nossa, isso é uma beleza, gente. Façam isso. Próximo ponto, olha só. Dores de cabeça. Sim. Ah, esse é um dos sintomas mais comuns, né? A pessoa passou por um episódio de fúria ou de raiva e ia aparecer a dor de cabeça, a enxaqueca, né? Pra quem tem já enxaqueca, ela é um gatilho. Passar um episódio de raiva é um gatilho pra ter enxaqueca. Muito bem. Um outro ponto que é importantíssimo, a gente pode já colocar aí, que acho que aí num momento mais... Ah, tem o ganho de peso aqui antes, que também pode acontecer. Sim, pessoas muito raivosas, né? Elas tendem a não ter, assim, muito controle dos impulsos e elas costumam ter uns ataques noturnos na geladeira, né? E aí ganham peso. Olha, não são saivosas, viu? Tem mais aí? Tem mais? Vamos colocar. Derrame, que eu acho que aí sim é um ponto já bem crítico. Sim, da mesma forma, né? O mesmo sistema do infarto, né? O derrame também acontece por conta desse excesso de cortisol circulante, né? Ele pode ocasionar. Que, na verdade, o derrame é vulgarmente conhecido como derrame, mas é um acidente vascular cerebral. Perfeito. Eu queria colocar o último, acho que é o último, né? Que vai aparecer aí. Esse daí tem um comentário bem interessante pra fazer. Problemas de relacionamento. Ah, agora sim. As pessoas raivosas, que não têm, assim, um bom controle de impulsos, costumam ter muitos problemas no relacionamento, né? A gente brinca e tem um mecanismo de defesa que Freud descreveu muito bem, que chama deslocamento, né? Então, eu tô com raiva do meu chefe, eu tô com raiva do meu trabalho, eu chego em casa, eu desconto no meu marido, né? Toda aquela raiva. Eu desloco essa raiva pra lá, eu desloco a raiva na criança, eu desloco a raiva pro meu gato, né? Então, eu acabo tendo alguns comportamentos, assim, bastante nocivos dentro de casa e isso é muito comum, é uma das maiores queixas de consultório. É, eu imagino. Doutora, eu vou pedir pra que você fique à vontade, a gente vai falar mais sobre raiva, que eu tenho algumas dúvidas aí. Agradeço. E atenção, galera, de panorama em toda a região. Nos dias 14 a 18 de novembro, acontece o famoso pan-verão no balneário. Aliás, um dos balneários mais lindos do estado. Dia 14, a dupla do momento, Antônio e Gabriel, aposta em show com o Paulinho DJ. Dia 15, Paulo Maia, o furacão do forró, no melhor estilo safadão e na sequência, Paulinho DJ. Dia 16, Paula Matos. Logo após, vem banda do Jair Supercap Show. Dia 17, sabadão, Pedro Henrique e Rafael. Na sequência, tem a banda Sempre Tem e no domingo, matinê com o Giancarlo, o Cirilo aqui do SBT. E pra fechar com chave de ouro, Paulinho DJ. Lembrando que no domingo a entrada será franca. Então leve a sua família e os seus amigos. Pan-verão 2018 em panorama. O melhor carnaval fora de época de toda a região. Procure os pontos de vendas. Garanta já sua permanente e kit com abadá completo. Realização, Associação Comercial de Panorama, com o apoio do Governo Municipal de Panorama e também do SBT Interior. Gente, vamos pro intervalo rapidinho. Daqui a pouquinho a gente volta com mais SBT e você. Estamos de volta ao vivo com SBT e você, nesta terça-feira quente e gostosa em toda a região. E chegou o momento de conhecer os prêmios do SPCAP pra quem mora em Presidente Prudente, Arasatuba e região. No primeiro prêmio você concorre a 10 mil reais. No segundo prêmio, 20 mil reais. No terceiro prêmio, 30 mil reais. No quarto e grande prêmio são duas S10 cabine dupla. Já pensou? Nos giros da sorte, são 10 prêmios de 1.500 reais pra você concorrer. O sorteio acontece domingo, dia 18 de novembro. Domingo agora, aqui no SBT Interior, a partir das 9 horas da manhã. O certificado de contribuição custa somente 10 reais. E a realização é do Hospital Regional de Câncer de Presidente Prudente. Pessoal, no último domingo foi realizada em Arasatuba a inauguração de uma grande rede de pet shop. Um evento muito bacana que contou com convidados pra lá de especiais. E a gente não poderia ficar de fora, não é? Olha só. Alimentação, itens de higiene, brinquedos e acessórios. Uma variedade de produtos de encher os olhos de quem é apaixonado por animais. Aqui tem um monte de coisa legal e os cachorros também vão amar, né? Tem um monte de cachorro, eu acho tão fofo. A loja tem essa preocupação de passar sempre valores positivos aos clientes, fortalecendo sempre o amor pelos bichinhos de estimação. O William, que é gerente de estética, vai falar um pouquinho desses valores. Que valores são esses? Olha, é muito importante. A Pets, ela não se preocupa simplesmente em oferecer serviços ou produtos. Na verdade, a Pets oferece, eu digo, um estilo de vida, né? Então, o proprietário aqui, ele vai encontrar, além dos produtos, tudo isso, encontrar amor, respeito. A Pets hoje está presente em mais de 70 cidades aí, espalhadas pelo Brasil. E Aracatuba foi escolhida a dedo, né? Realmente, a população ama muito. Foram feitas várias pesquisas aonde a loja ia ficar, qual era o público que a loja ia atender. E, realmente, o pessoal de Aracatuba ama animais. A farmácia e o centro de veterinária ficaram bem movimentados durante o evento. Muita gente trouxe um animalzinho e aproveitou o serviço de banho e tosa oferecido como cortesia. Eu estou aqui com o Márcio Alexandre, doutor planta, não é mesmo? Gerente comercial. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre esse evento de hoje. Você deu uma palestra muito importante, né? Ligada às plantas. Sim. Boa tarde a todos. Aracatuba merecia uma loja da Pets, né? E a gente fez um evento hoje que seria, não a inauguração da loja, um evento para chamar o pessoal para conhecer mesmo a Pets, né? A rede apoia a posse consciente de animal de estimação. Por isso, abriu espaço para a ONG Amizade do Bem, que fez a doação de alguns cães. O evento contou ainda com convidados ilustres, como Alexandre Rossi, especialista em comportamento animal, e a estopinha, a vira-lata mais querida de todo o Brasil. Alexandre deu uma palestra para tratar sobre a troca entre o dono e o pet. Hoje eu falei sobre a troca, que as pessoas elas precisam, é legal elas enxergarem que tudo tem uma troca envolvida. Isso não é necessariamente ruim, né? Tem gente que fala, ah, mas ele está fazendo por interesse. Não, você está recompensando o bom comportamento. O palestrante também falou da sapeca estopinha, famosa por aparecer em programas de televisão. Com a estopinha, ela tem nove anos, mas ela apronta um monte. Eu adoro, assim, o comportamento dela, às vezes até acabo estimulando. Por exemplo, quando ela pega minhas meias, né? Às vezes ela está agitada, pega minha meia e fica correndo, aí eu dou uma corrida atrás dela e eu sei que ela gosta disso. Então eu acabo estimulando ela a querer pegar mais meia. Eu acho que a principal dica é a gente adaptar a nossa vida para ficar mais fácil para todo mundo. Então é adaptar a nossa casa, deixar a casa mais pet friendly, que a gente chama. A gente acostumar com um pouco de pelo na roupa. Tudo isso faz com que a gente se animalize um pouco, que é muito saudável para o ser humano. E bom, e garante também o bem-estar do bicho, porque a casa também é dele. Gente, há quanto tempo a gente vê a estopinha nos programas de televisão, nos comerciais. A estopinha já está ficando velha e continua aí, seguindo o pessoal aí nesses eventos pets pelo Brasil inteiro. E ó, a gente falou de raiva agora há pouco. Tem mensagens que estão chegando aqui para a gente, algumas maravilhosas. Eu queria chamar aqui o nosso telão. Olha só, Janaína, ela é de Nova Granada. Praticamente tudo me deixa com raiva. Fico nervosa muito fácil, mas mexer nas minhas coisas é o que eu acho que eu fico com muita raiva. Aquela coisa, o quarto deve ser bagunçado, mas quando arruma é que não acha nada. Não é? O quarto está desarrumado, mas está tudo no lugar. Pode ser isso, né Janaína? Vamos ver o próximo comentário do Luiz Ronaldo de Olímpia. O que me dá mais raiva é pedir alguma coisa e me falar daqui a pouco. E eu faço, não faz. Isso aí tem a ver com o que a gente falou ontem, da procrastinação que deixa o Luiz com raiva. Tem mais? Vamos ver, está chegando bastante. Olha essa daqui, essa aqui está com muita raiva, doutor. Olha aqui, ó. É a Jaqueline de Selvíria, Mato Grosso do Sul. Olha só que legal. O que me deixa de mais raiva é arrumar a casa, deixar ela toda limpa. Aí chega os filhos, vem e suja tudo. E tira as coisas do lugar. É aquela questão do copo, né? Tem mais copo no quarto do que copo na cozinha. Tem gente que é assim, tem casa que é assim. Jaqueline, te entendo, Jaqueline. Próxima mensagem, de quem que é? Da Marli Santana de Arasatuba. Olha, o que me dá mais raiva é quando nunca respondem minhas mensagens. Pior, visualiza e não responde. Estou contigo, Marli. Eu imagino como você deve passar raiva. Eu também passo. Vamos para a próxima. Próxima, Wilson Amaral de Catanduva. O que deixa o Wilson bem raivoso, olha só que coisa, gente. É ser pobre. E ainda responder. Tamo junto. Que situação, hein, Wilson? Que situação. Mas, ó, esse assunto está rendendo muita coisa. A doutora Joelma continua aqui com a gente. Nós estamos recebendo mensagens, Joelma. Olha só. Pessoal, realmente, acho que passa muita raiva na vida. Ah, mas pelo amor de Deus. A vida passa tão rápido. Agora, porque era janeiro, a gente já está no fim do ano. Para perder tempo com raiva. Pois é. Uma coisa que eu queria deixar, assim, bem claro, né? É que, como eu disse no começo, a raiva, ela faz parte da vida do ser humano. Ela faz parte do nosso cotidiano. E é normal a gente sentir raiva, tá? O que que eu percebo, né? Principalmente nessas perguntas aí, que elas são rotineiras, né? O que que as pessoas estão fazendo para se ajudarem a não ter essa raiva, né? A controlar esses impulsos. Nessa vida moderna, mundo globalizá-lo, do excesso de informações, a gente percebe que as pessoas, elas estão cada vez menos se voltando para dentro, se conhecendo menos e tendo menos atividades prazerosas e de lazer, né? Então, para onde eu canalizo essa raiva? Para onde eu envio toda essa energia? E isso, a gente percebe que está faltando, assim, uma grande quantidade de pessoas, né? E também existem aquelas pessoas que têm a raiva patológica, né? Por exemplo, o transtorno explosivo intermitente, que ele é um transtorno bastante sério, acomete mais ou menos de 3 a 4% da população brasileira. Precisa-se ter os ataques de raiva, né? No mínimo, duas vezes por semana, por volta de 3 meses, né? Que é considerado transtorno leve. Esse precisa de terapia e precisa de consulta com o médico psiquiatra também, né? Ou se você teve aí uma exposição durante o ano, né? Uma exposição ao ataque de fúria de 3 a 4 vezes também é importante você fazer a consulta, né? Por quê? A medicação, ela vai corrigir algumas substâncias que estão faltando no cérebro e a psicoterapia vai ajudar você na aceitação desse comportamento, tá? Mas o ataque de fúria já é um grau, quer dizer, a pessoa não conseguiu se controlar. Se eu imagino que seja o ataque de fúria, já é uma questão muito mais grave, né? Sim, já é uma questão muito mais grave. Aí a gente precisa fazer uma análise clínica para identificar quantas vezes isso está acontecendo, há quanto tempo, né? Investigar pessoas de forma geral para poder fazer o diagnóstico e fazer o tratamento preciso. Agora, como você falou, a raiva é comum, né? Então, se você sentir raiva, você é comum. Tá tudo certo. Agora, eu queria fazer uma pergunta em relação àquilo que muita gente fala. Quando você estiver morrendo de raiva, ao invés de você explodir e ir no pescoço da pessoa, que é a vontade que dá, conta até 10. Resolve. Esse ditado popular é maravilhoso e ele é muito válido. Por quê? Quando você conta até 10 e você respira, né? Nós temos aí as respirações, né? Mais ou menos de 12 a 14 batimentos, né? De 12 a 14 respirações por minuto, né? E quando você respira, você consegue diminuir e a gente ativa, né? Nessa respiração e nessa contagem, né? A área do intelecto do cérebro, a área do raciocínio. Então, você sai daquele princípio que vai para a impossividade e volta aqui para a racionalidade. Então, isso costuma funcionar. Esse ditado popular é muito bem-vindo nesses casos. Gente, olha, isso é tão simples. Conta até 10 que vai dar tudo certo. Você não vai brigar com ninguém. Você não vai passar por nenhum constrangimento aí por causa de raiva na rua. Acho que é uma bela dica que a gente pode deixar para as pessoas, né? Sim. Além disso, nós temos alguns, né? Se for casos mais graves, como eu disse, medicação, psicoterapia. Mas nós podemos pensar em acupuntura, podemos pensar em meditação, em caminhadas, né? Coisas para trazer mais qualidade de vida para a vida das pessoas. Muito bem, doutora. Muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço. E eu convido você a continuar aqui com a gente assistindo o nosso programa do estúdio, tá bom? Com certeza, né? Eu ouvi o doutor Jorge ali falar sobre cirurgia plástica. E é para lá que eu... Ah, você tem vontade de fazer alguma cirurgia? Ah, eu tenho vontade de fazer cirurgia. Eu tenho vontade de colocar prótese no seio. Ai, olha só. E nós vamos falar desse assunto agora, porque acho que a prótese feminina, há muito tempo a gente já ouve falar, já virou comum há muito tempo. Agora, a prótese masculina, para muitos é uma novidade, para outros não. Mas a verdade é que ela existe e é completamente diferente, é isso? Completamente diferente. Eu queria mostrar algumas próteses aqui, ó. É, pessoal em casa. Por exemplo, doutor, vamos começar com essa daqui que você me trouxe. Sim. Essa prótese aqui, vamos ver, o pessoal vê em casa como que ela é, o formato dela certinho. Está aqui na palma da minha mão. Olha só, essa prótese é do que? Essa é uma prótese de peitoral, né? Para a gente dar volume na parte do tórax masculino. Ah! Certo? Vou até posicionar ela corretamente. Tá errado. Vamos colocar ela aqui no Flávio. Ah! É mais ou menos assim. Então, ela ocupa a anatomia perfeita do tórax masculino, que é um peitoral mais quadrado, né? Diferente da mulher, que tem aquele volume projetado. Aham. O homem não tem tanta projeção, ele tem mais uma distribuição geral aqui do tórax que a gente faria a colocação nesse sentido. Muito bem. Olha só, eu estava mostrando errado, gente. Vocês viram, né? Agora, essa aqui, olha essa daqui, gente. Para o pessoal em casa que está assistindo a gente agora, vocês conseguem adivinhar aonde que vai essa prótese aqui? Olha aqui, ó, ó! Muito bem! Onde vai? Essa é da panturrilha. Panturrilha? Isso. Vou fazer um teste aqui. Isso. E aqui assim? Exatamente. Olha só. Ela é colocada um pouquinho mais lateral, um pouquinho mais medial, de acordo com a necessidade de cada um. Entendi. É uma incisãozinha pequena que é feita aqui na dobra da perna, na transição da perna e da coxa. E é colocado ela bem tranquilo, bem rápido, cirurgia em dolor. Em dolor. Bem tranquilo. Muito bem. Agora, acho que é uma dúvida de homens e mulheres. Pode ser até uma dúvida da doutora. A prótese de silicone tem o risco de romper? Existe. Ele é baixo. É menor do que 1% a chance. Puxa. Certo? É bem baixo. Ainda mais pela melhora da qualidade dos materiais, né? E então, assim, o que eu sempre friso pra todo mundo é que se você tiver o azar dela ter um rompimento, tranquilo. Você não vai ter nenhum prejuízo. Aquele líquido, aquele silicone, aquele gel, ele não vai disseminar. Porque a gente fala que ele tem uma coesividade. Entendi. Então, ele é grosseiro. Então, ele não vai escapar da região, por exemplo, do tórax e ir pra outras regiões do corpo, enfim. Que é um grande medo, né? Que é um medo de muitas pessoas. Vamos mostrar, doutor? Essa prótese que nós mostramos agora há pouco, ela está de propósito. Propositalmente, ela foi rompida, né? Por nós, pra poder mostrar justamente que ela não vaza, né? Então, se a gente fizer qualquer tipo de movimento aqui, ela não cai. E se a gente até fizer uma expressão aqui dela, a gente consegue, não sei se a câmera vai conseguir pegar. Tá sim, doutor. Mas, ó, ela acaba saindo aqui lateralmente, ó, mas ela não vaza. Não vaza. Certo? Então, ela se mantém dentro daquela cápsula, aquele envoltório de silicone. Normalmente, o paciente tem um sintoma, um desconforto, uma ardência, uma dor. Mas que a gente faz a substituição simples da prótese e vida normal. E vida normal. Certo. Agora, a prótese, ela tem um prazo de validade? Ela precisa ser trocada em algum determinado momento? Antigamente, se falavam em 5 anos, 10 anos. Hoje em dia, a gente não fala mais um período. Hoje, a gente faz a colocação e o paciente fica com a prótese pelo tempo em que ela se comportar de forma correta. Então, se não tiver nenhuma ruptura, se não tiver nenhuma dobra, a gente chama isso, tecnicamente, de contratura capsular. Seria essa dobra da prótese. Não havendo nada, segue. Segue. 10, 15, 20 anos. Muito bem. Eu queria que você deixasse para o pessoal que está assistindo os homens, que estão assistindo a gente em casa, e que, às vezes, tem um receio, tem um medo, tem alguma, até tem vontade, mas tem esse medo de fazer a cirurgia, que não precisa ficar com esse medo, né, doutor? Não, de forma alguma. Desde a parte anestésica, que é um receio da maioria dos pacientes, até mesmo a conclusão da cirurgia, hoje em dia, tudo bem controlado, né? Então, a anestesia hoje, até nós estávamos conversando, acho que foi uma dúvida de... Mandar um telespectador sobre o tipo de anestesia. Não necessariamente todas as cirurgias são feitas com anestesia geral. Então, existem anestesias locais com sedação, né? Eu estou, desculpa o gancho, mas eu estou inaugurando um day hospital, que nós vamos fazer somente cirurgias com local e sedação. São cirurgias que têm todo o aparato de segurança, mas não anestesias que seriam geral. Então, são anestesias geral hoje, mas para procedimentos grandes, né? Então, faz na própria clínica. Faz na própria clínica. Puxa, já é uma maravilha aí para a pessoa. Faz, final do dia está tudo bem, a pessoa vai para casa. Então, realmente mostra quanto é moderno e quanto é seguro esses procedimentos. Tá certo. É, doutor, muito obrigado pela sua entrevista. Tá bom, vou dar uma passadinha lá na clínica, porque eu sou falso magro, eu sou uma fraude, gente. Eu sou gordinho, né? Obrigado, viu, doutor? Eu te agradeço. E olha só, promoção garagem recheada Rondon. No aniversário Rondon, você concorre a 10 superprêmios. E aproveita ofertas incríveis, como um carro zero quilômetro recheado de produtos e nove motos. É tudo de bom, não é? Para participar é muito fácil. Cliente cadastrado é só informar o CPF no caixa no momento das compras. Retirar o cupom nos tótens, depositar na urna e aí, ó, boa sorte para você. Ah, e tem mais. Toda semana, um supercombo recheado de ofertas. E para ficar por dentro das novidades, acompanhe as redes sociais do Rondon e acesse o site supermercadosrondon.com.br. E não esqueça, um carro zero quilômetro recheado de produtos e nove motos. O sorteio é no final de fevereiro, para começar o ano bem, gente. Aniversário Rondon, ofertas e promoções que vão agitar a cidade. Muito, meu. Hoje o nosso ponto está caindo. Está tudo bem com vocês que estão despregando aqui? A gente vai para o intervalo agora? É isso? Muito bem, intervalo. E daqui a pouquinho a gente volta com mais SBT e você. Pois é, vocês viram aí, é hora de a Praça do Povo. É nossa, aqui no SBT e você com o nosso advogado, Jean Dornelas, que já está a postos. Jean, boa tarde. É com você. Boa tarde, Zane. Boa tarde para todo mundo que acompanha o SBT. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Esse dia ensolarado, mas o calor humano aqui é demais. Douglas, mostra o pessoal aqui. Temos até uma visita importante aqui de Votoporanga, dona Rosimeira e João Pedro. Manda um abraço para Votoporanga lá, João Pedro. Manda lá. Pessoal de Votoporanga aqui acompanhando a gente. Bom, e eu quero já começar falando de coisa boa. Você que quer realizar seu sonho da casa própria, fazer sua casinha ou sua casona do seu jeito. Lembre-se do recado de quem lhes fala aqui. Anunciar aqui com a gente, participar aqui da Praça do Povo é nossa, é sinal de respeito e credibilidade com o consumidor. Então eu vou pedir para rodar agora um videozinho do 7 Valley, mais um empreendimento da 7 Par, que é um sucesso de vendas. E tem os últimos lotes lá. Manda lá. Está entrando o vídeo para vocês olharem. Olha que coisa linda, gente. É um conceito novo. É um conceito de loteamento aberto, mas com estrutura e conforto de loteamento fechado. Olha lá. O pessoal tem ali área de lazer, tem campos de futebol, academia ao ar livre, pista de caminhada, quadra poliesportiva, mesa de jogos, parque infantil e um bosque de árvores frutíferas. Maravilhoso. É um conceito novo, gente. É o jeito moderno, é um jeito criativo e inteligente de trazer conforto e tranquilidade para o cidadão. Não deu para ir para o condomínio fechado, mas deu para ir para um loteamento caprichado, onde o consumidor é muito respeitado. 7 Par são 20 anos construindo sonhos aqui em Rio Preto e região. Então, gente, corre lá. Tem alguns lotes ainda. Sete Vale indo para Talhados. Localização excelente. E as casas que estão sendo construídas lá também são de muita qualidade. Então, é importante você comprar. É um investimento maravilhoso. Parabéns aí para a 7 Par por mais esse empreendimento. Vai lá visitar, leva a família, dá para passar uma tarde agradável lá. Tá bom? Acho que ficou legal aí. O pessoal deu para entender que é coisa boa. Colocou aqui, está com a gente, é coisa boa. Não é verdade? Beleza? Ó, gente, vai colocar o telefone na telinha para vocês aí. É o 0800-878-7777. Ou o site www.setpar.com.br. Sete Vale é Sete Par. Gente, não é que eu sou o puxa-saco deles, não. Mas é porque eu conheço. Tem gente da minha família já morando lá. Estão felizes da vida. Grande oportunidade de investimento. E para você morar. Olha que bonitas imagens nós colocamos para vocês aí. Por aí você vê, quem sabe, sabe, né? Quem pode, pode, pode mostrar a qualidade do empreendimento. Isso é muito importante. Tá bom? Então vamos lá. Gente, agora voltando aqui, que eu estou no ponto aqui, então você de casa às vezes não entende. A gente tem um tempo de demora para chegar o áudio para nós aqui. Hoje eu vou trazer dois casos aqui. Vou trazer dois casos para vocês. O primeiro é um caso interessante da minha amiga Patrícia. Vou pedir para a Patrícia vir aqui sentar do Banco da Praça conosco. Como é que você está, minha amiga? Tenho você. Patrícia, você é aqui de Rio Preto? Sim. Que lugar de Rio Preto? No Solo Sagrado. No Solo Sagrado. Abraço do Solo Sagrado. A sogra vem junto? Vem junto também. Mas que sogra jovem, gente. Olha só. Obrigada. Mas vem cá, vamos sentar no Banco da Praça. Vamos lá. A minha amiga Patrícia, aqui do Solo Sagrado. Tchau, abraço. Minha amiga aqui do Solo Sagrado, ela foi uma agência de turismo comprar um pacote. Como é que foi a história? Qual foi o pacote que lhe foi oferecido? O que você comprou? Quando vai ser esse passeio bacana? Eu comprei um pacote para sete dias para Porto Seguro, né? Incluído o café da manhã, mas meia pensão grátis. Certo. Aí, cheguei, não li o contrato, né? Cheguei, olhei o contrato, não estava incluído o café. A meia pensão. A meia pensão. Liguei para ele no outro dia cedinho. Ele falou, não, pode ficar sossegado. Como é uma promoção, a gente não coloca no contrato. Eu fiquei sossegada. Passou uns seis meses, eu liguei só para ter certeza. Ele falou assim, não, como que não está no contrato, não está valendo. Quer dizer que a Patrícia ficou com uma pulga atrás da orelha, né? Porque ficou insegura. Começou a ligar. E aí, que dia que é essa viagem? Dia 30 de novembro. Então, dá tempo de nós resolvermos ainda, né? Agora, a chave do negócio, gente. A oferta do serviço ou do produto é o que vale, é o que prevalece. Porque vem sempre aquela dúvida, né, Patrícia? O contrato não tem? Então, estou sem o direito? Realmente, se você não tiver a prova da oferta, vai prevalecer o contrato. Então, fica essa dica muito importante para vocês aí de casa. Seja uma viagem, seja um produto, seja qualquer tipo de serviço que vai ser prestado. O que prevalece, o que vale é a oferta. E agora, Shazam. Me dá aqui, fazendo um favor. A minha amiga Patrícia tem aqui... Douglas, você consegue mostrar, meu amigo? Está meio escuro, mas dá, né? Ela tem a oferta, ela tem o orçamento que se traduz na oferta. Então, minha amiga Patrícia, vamos levantando. Eu acredito, a nossa equipe da Soprocon já vai entrar em contato com a agência. Eles estão errados, e muito errados. Essa conversinha mole para boi dormir, essa história de que está no contrato, espera. Olha, cuidado, ela fez muito bem, ficou atenta. Nós já vamos entrar em contato com eles. Quero adiantar que é uma empresa de credibilidade. Por isso que é importante saber escolher na hora, né? Procurar contratar tantos serviços como empresas que tenham histórico. E o histórico dessa empresa é bom, é muito bom. Então, esse é um alento que você tem. Vou até eles amanhã, nossa equipe já vai entrar em contato, ainda hoje, tá? E vamos tentar resolver para você poder passear. E em vez de ter um passeio com uma chateação, vai ser só alegria. Tá bom? Tá bom, obrigado. Então, pode aguardar a gente, ok? Então, obrigado, viu, gente? Agora eu quero chamar também, né? A Vitória, que veio com a sua filha linda, olha só. É o pai, vem cá, vem aqui aparecer com a gente aqui também? Chega aqui também. Tudo bem, Vitória? Tudo. Tudo bem com o senhor? Tudo bom. Da onde vocês são aqui, viu, Preto? Do Jardim das Laranjeiras. Jardim das Laranjeiras. Já morei ali perto, viu? Já morei no Jardim Atlântico. Conta para nós aqui. Vamos sentar na manca da praça. Você está com a denezinha. Como é que chama essa princesa linda aí? Sofia. Sofia. Minha esposa também adora Sofia, esse nome. Ela fala isso direto. Fala para mim rapidinho aqui, qual foi o prometido que não cumpriram para você? Então, eu contratei o serviço do curso pelo telefone. Um curso do quê? De pedagogia. Certo. Porém, a moça falou assim que quando chegasse o material em casa, se eu quisesse cancelar no mesmo dia, eu poderia. Certo. E eu liguei para ela e ela falou que já tinha cancelado e que iriam buscar o material em casa. Perfeito. Dentro de 15 dias. Aí, uma outra moça me ligou, passou uns dias, e ela falou assim que não estava cancelado. Ah. Que não existia isso. E você anotou o dia dessa ligação com quem você falou? Então, eu falei com a Sara. Aí, eu tenho o número dela no WhatsApp, que ela me mandou. Aí, porém, eu fiquei ligando para ela e ela não me atendia mais. Mandei mensagem para ela, ela visualizava e não me respondia. Nossa equipe, Vitória, já vai cuidar do seu caso. Agora, importante, um cuidado que deveria ter tido. Quando você fizer um cancelamento, formalize. Se for por telefone, anote o dia, o horário ou o número do protocolo da ligação. Por quê? Porque isso daí é uma prova. E amanhã, na Justiça, eles são obrigados a entregar essa gravação. Mas eu quero te adiantar que, se você devolvendo o material, pode-se cobrar uma multa sim. Porque houve uma reserva de vaga. O que nós vamos avaliar é se esse percentual, no meu ponto de vista, está elevado. 25%, é isso? Isso. É muito pesado. Nós vamos assumir o caso. Vou te convidar para voltar aqui na próxima terça-feira. Se Deus quiser, que é a solução. Tá bom? Bom, vamos encerrando por aqui. Não posso deixar de mandar um abraço aqui para a minha amiga Valdete Fiorino. Aqui, a minha amiga do Face, né? E para a dona Geni. Aqui, a dona Geni. Filma a dona Geni lá. Vamos cuidar do caso dela lá na sua Procon depois. Minha amiga Merci, que está aqui. O Valsec também. Um grande abraço para vocês, Anny. Obrigado por esse espaço. Uma boa tarde para todo mundo. Fiquem com Deus. Boa tarde para todo mundo. Fiquem com Deus. Um abraço para você, Jean. Obrigado. E olha só, pessoal. Atenção, galera, de toda a panorama e toda a região. Nos dias 14 e 18 de novembro, acontece o famoso Panverão no Balneário. Um dos balneários mais lindos do estado. Dia 14, a dupla do momento, Antônio e Gabriel, aposta em show com o Paulinho DJ. Dia 15, Paulo Maia, o furacão do forró, no melhor estilo safadão. E na sequência, Paulinho DJ. Dia 16, Paula Matos. Logo após, vem a banda Jair Supercap Show. Dia 17, sabadão, Pedro Henrique e Rafael. Na sequência, tem a banda Sempre Tem. E no domingo, matinê com o Jean Carlo, que é o Cirilo aqui do SBT. E para fechar com chave de ouro, Paulinho DJ. Lembrando que no domingo a entrada será franca. Então leve toda a sua família e amigos. O Panverão 2018 em panorama é o melhor carnaval fora de época de toda a região. Procura os pontos de vendas. Garanta já sua permanente kit com abadá completo. A realização da Associação Comercial de Panorama, com apoio do Governo Municipal de Panorama e também do SBT Interior. Gente, o SBT Interior, o SBT e você de hoje vai ficando por aqui. Mas ó, já temos um compromisso para amanhã. Vamos estar aqui ao vivo te esperando, ok? Um ótimo fim de tarde para você e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho